Boa bola, vai tocando com o Dione, puxou pro meio, já ameaçou, soltou o pé, mas chutou errado, chutou mal, tiro de retorno pra equipe do Botafogo. O Adriano Alves, boa bola, Dione avança, já ameaçou, apresentou a arma, bateu pro gol, a bola passou à direita do goleiro Samuel, mas com desvio hein, escanteio, enquanto a gente revê a jogada do Dione, ele foi conduzindo, ninguém chegou. E aí bateu, a bola bateu nas costas do zagueiro, acabou indo pra escanteio pra equipe do América. Pois não Ana, a chance do Botafogo. Jogador disputando espaço na marca do pênalti, cruzamento, a bola com efeito. De tapa, Everton mandou pra escanteio, a bola vinha venenosa com muito efeito, que perigo, você revê. Olha aí, o toque com malícia, tinha endereço hein. E o Everton acabou espalmando, mandando pra última linha, escanteio. Já ganhou do Fred, vai avançando, são três jogadores em sua marcação. Dentro da área, bateu cruzado. Defendeu o goleiro Samuel no canto direito. Jogada individual do Thiago Arobó. É quem tem sede de gol, tá afim de marcar, de balançar a rede. O artilheiro americano conduziu três jogadores e chegaram na marcação. Entre eles, Luiz Gustavo. Buscou espaço, bateu no canto. Tava bem colocado o Samuel, acabou fazendo a defesa. Olha o André no cruzamento pra área. De cabeça ali no segundo pau, a tentativa. E olha de quem do baixinho, o Dione. Ele tá que tá hoje hein. Por baixo e por cima, até pra surpreender as águas. O cruzamento do André. O Dione sobe de cabeça. Foi no canto direito, acompanhou o goleiro Samuel com tranquilidade. Não tocou em ninguém, tirou de meta, mas serviu já pra acender o torcedor americano no segundo tempo. Olha o Leandro Mello, tentativa, adiantou demais. Perdeu, boa recuperação. Rodrigo Andrade, na enfiada, boa bola, bateu pro gol. Defende o Everton, na sobra, em cima da zaga do... E você vai rever a jogada, o toque, a frente ali, o Lohan bateu a frente do quarto zagueiro Nilo. Sobrou aqui na direita, era pro Rodrigo Andrade. Olha o Dione, passou pelo Juninho. Que boa bola pra direita pro Wilson, a chance do América, capricha o Wilson. Vai chegando, toque pro meio, preparou, bateu pro gol, defendeu o Samuel. Reveja, o Wilson levanta a cabeça, toca pro meio. Antecipa-se o Thiago Arobó da zaga, bate no meio do gol. Tava atento o Samuel, boa chance pro América. Espera posicionamento. Olha o cruzamento. O segundo pau, quem sobe de cabeça, passou por todo mundo. Sobrou na esquerda, era em Velton, tentou de por cobertura. Defesaça do Everton. Tava ali atento, teve que voltar. A bola tinha endereço e é caindo dentro do gol. O Everton foi lá pra segurar a bola, mandar pra escanteio. Que bola, hein? O Everton domina, levanta a cabeça e ele observa. Não foi por acaso, hein? Consciente, bateu por cima da zaga do América. Olho no olho. Bola tocada da evolução, boa. Linha de fundo. Cruzamento, quem sobe de cabeça? Errou! Errou o Dico. Na sua primeira participação, surgiu por trás da zaga do América. Reveja. Eri Velton levanta a cabeça, faz o cruzamento na medida. Olha, ele tinha toda a condição. Parou no ar pra cabecear. E aí a bola escorregou sobre sua cabeça. Ô, Fabiano Júnior. Tá de cara pra marcação da evolução feita de One dentro da área. Ajeitou, preparou. Atenção, Leilson. Colocou! A bola passou, tirando tinta da trave do Samuel. Ele voou pra bola. Mas torceu muito também. Um pouquinho de sorte pra ela não ganhar nas redes. Que bola do Leilson. Que consciência, que colocada. Passou à esquerda. Samuel ficou incrédulo ali, ó. Ficou agradecendo. Vamos chegando ao final da partida. 0x0, insistente 0x0 aqui na Arena das Dunas. Olha o cruzamento. Primeiro pau adilho de cabeça. A chance bateu. Leilson defendeu Samuel. Defende Samuel. Música E aí Obrigado.